Hello everybody, como é que vocês estão? Eu sou a França Felice e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos comemorar o aniversário de mamãe. Hoje é sábado, domingo é aniversário de mamãe. E eu gostaria muito de fazer uma festa, porém com essa situação de coronavírus não vai rolar, né? E eu, a Alisson e ela vamos fazer uma mini festinha dentro de casa mesmo. Nos arrumamos pra ir do quarto pra só pra assistir lives. Hoje tem live do Zé Neto e Cristiano e depois tem live do Bruno Marrone, que a Alisson ama, todos amamos aqui em casa. E essa vai ser a nossa festinha pra comemorar o aniversário dela. Vamos começar hoje porque a gente gosta de começar no dia e fazer a semana inteira. Vou mostrar um pouquinho do nosso dia pra vocês. Já estamos aqui assistindo ao live, já mostro pra vocês. Os convidados estão prontos, porém aniversário antes ainda não, ó, aniversário é eu. Convidados até de tênis e tal, pra eu ficar na sala, eu tô do chinelo mesmo. O que que é o aniversário, gente? O aniversário está lá, ó, arrumando a tinta pra pintar os cabelos. E quem vai pintar sou eu. E aqui estamos assistindo a nossa live. Hoje tem Zé Neto e Cristiano, como eu falei. E tem o quê? Bruni Marrone! O Alice esperou muito por esse momento. E agora eu vou pintar o cabelinho de mamãe e a gente vai continuar aqui assistindo a live. E depois eu continuo mostrando pra vocês. Já terminei de pintar o cabelo daquela senhora lá. Sai sempre fugida. E agora eu fiz um picadinho pra gente poder começar a beber. Né? Pra assistir a live? Não pode beber? Não? Não vou beber, é bom só encher a cara. E depois a gente... Porque a gente não vai fazer o janto ainda, tá muito cedo. Depois a gente vai fazer um... Cacetinho com o coração, né? Aí depois a gente mora. É? É, cacetinho com o coração. E cebola na manteiga. Hum, que o Alice não ama. Só que não. E aí depois a gente mostra pra vocês quando eu for fazer. Também, tá bom? E agora estamos aqui. Daqui a pouco começa o bailão, né? O que nós estamos prontando agora? Tava fazer pão de alho também? Minha nossa senhora. Meu Deus do Senhor! Tudo isso que tu tirou. Eu achei que tu ia fazer só uma carninha nisso aqui. Não, vou fazer um negócio desse. Uma coisinha desse. Eu não sei. Ele queiu tudo e mais um pouco. Oi, aniversariante. Olha aí, ó. Como eu sei pintar cabelo, ó. Ó, saiu tudo isso branquinho. Que bonito esse cabelo, ó. Vamos lá, então. Mãos e obra. Eu vou limpar o coração, tá? Por que tu me deu? Eu tenho copo lá. Ah, tá. Mais ou menos. Toma aí. Depois de começar tudo aqui, eu preciso limpar o rodochão. Pode limpar. Esse menino vai ter mais um pouco, né? Ele tem que ter mais um pouco, né? Meu senhor, né? O coração, eu tô no jeitinho e eu tenho que limpar bem o sangue, porque eu acho muito mozinha. Tem gente que coloca tudo pra ver e não limpa. E eu limpo um por um. Trabalhou o gel, mas... O menino vai fazer tudo e mais um pouco, fazer só minha carne. Aí eu vou terminar aqui e depois eu vou fazer como eu tempero o coração. Tá prontinho o nosso coração. Meu churrasqueiro que tá aqui lavando o nosso... Como é que chama isso aí, né? Feto, né? Nosso feto, isso aí. Esqueci. E a gente fez esse sal aqui, que é muito bom pra temperar a carne. Meu irmão que indicou e aí o Alisson, que agora é churrasqueiro, comprou. Sou muito churrasqueiro. Você sabe que o Alisson é Catarina, né? Ele não vai fazer churrasco. Ele não vai fazer churrasco. Quer usar esse aqui ou quer usar outro? Esse aí. Agora... Tu vai espetar? Pra mim? Então vai. Botando os fininhos. E... Daí agora ele tá querendo apreender... Por... Isso. Esse realmente é por pressão minha. Porque eu falei pra ele, onde eu se viu, quando a gente vai a nossa casa, eu vou ter que cozinhar. Eu que vou ter que fazer o churrasco. Né? Onde eu se viu. Hã? Onde eu se viu. Aí a gente usa esse... A gente comprou esse aqui, porque o meu irmão usa. É muito bom. E aí a gente comprou ele. A gente já tem tudo os... A gente já tem tudo os aparatos. A gente já tem até um... Uma... Um coisinho aqui com o nosso nome. Que a gente ganha dos meus sogros. Deixa eu mostrar aqui. Pera aí. A gente já tem até uma tábua pro churrasqueiro assar, do Grêmio. Aí tá escrito nosso nome. É o Alisson e frio. E esse menino não sabe fazer churrasco ainda, gente. Precisa aprender. O churrasco que ele faz ser na grelha. Eu sei, né? Com carvão ainda não fez. Tentou, né? É uma tentativa lá na casa do pai dele. Né? Meu pai não deixou a churrasco. Ele foi ajudante. Ajudante mais ou menos, né? Porque mais comeu do que fez. Daí o Alisson vai fazer pra nós. Contrafilé. Esse assado de tira aqui. É costela, mentira, né? E pão de alho. Que ele não pode viver sem pão de alho. E o coração. E aí a gente comprou pão de trigo. Nosso querido pacetinho. Pra gente comer também. E eu vou fazer depois uma cebola na manteiga. Que o Alisson ama de paixão. Né? E aí? É, não vou ir sem. Estamos ali na nossa primeira live ainda. E daqui a pouco começa a live mais esperada do momento. Do Bruno e Marroni. Né? E tem alguém ali de coberta. Meu pai. Na outra live, o Zé Neto rapou o cabelo do Cristiano. Porque aquele lá em cima que tá com o cabelo mais ou menos. Agora nessa live eles combinaram que o Cristiano ia rapar a barba do Zé Neto. E agora pra ele ganhar uma moto, ele vai rapar o cabelo também. Senhor, toma conta, né? Eu preciso ganhar uma moto aí pra ela também. Eu ia raspar o meu cabelo brinquedo. Aí é? Aí é. Meu Deus. Socorro. Socorro. Olha isso, gente. Ele vai rapar tudo já. Será que ele vai deixar os cabelos bonitos igual ele deixou do outro? Coitado. Meu Senhor. Vamos cantando aqui enquanto ele rapa. Nossa, o Josqueira ainda não entrou em ação, né? Tá esperando o coração. Coração tá lá, né? Mas foi o que fiz. Só espetou. A carne que tu vai fazer pra mãe, né? Agora tem um barbeiro profissional ali pra cortar o cabelo dele. Hum, olha que delícia que ela vai fazer agora, ó. Hum, muito bom isso. Cebola. Tô esperando só isso. Só a cebola que eu tô esperando. Conta que alguém meteu os dedos pra me chorar. Sim, eu tava ali fazendo um negócio e ela meteu os dedos pra salgar e não sei o quê. Depois ela reclama que eu não posso chorar. O que eu vou fazer? Você já mete os dedos pra fazer? E aí ele reclama quando ele quer me ajudar e eu não quero ajudar. Mas ele faz igual. Que que adianta? Meu coração está fruto. Como ele falou, porque o coração é só meu. Porque se eu tava metendo os dedos, eu ia comer os dedos, né? Né? Não mete os dedos no meu coração. Hum, saco. Agora eu vou fazer cebola. Eu boto a manteiga ali e a cebola mesmo, saco ali, a cebola ali. Já tá picadinha ali. E o Alex mostra ali o que eu fiz. Queimou meu pão, Josqueira. Ah, ah. Isso aí foi tudo, Guido. Só botei ali tudo. Teve isso pra fazer aqui. Tá aí. A gente vai fazer uma carne só. O resto, a outra carne aqui. Era pra ir fazer comendo aos pouquinhos. Ah, tá. Não era pra comer tudo de uma vez só. Ah, tá bom. Tô linda. Tá bom? Tá bom. Agora me pediu. Oi, linda. Oi. Tô linda com a boca toda reboteada. Já acabou a nossa festa. Olha como é que a minha boca fica. Por que que eu como o lip balm? O vermelhão que tá. Porque ela come. Tá toda vermelha. Todo, todo, todo. É ressecado. Ai, ai. Comemos demais, bebemos demais. Mentira. Bebemos demais não. A gente achou que ia beber mais. Hoje eu não tava muito pra beber. E as lives a gente achou que ia dar bom. Porém o Bruno e Marrone sem beber não é o Bruno e Marrone. E eles tão fazendo mais profissional agora. É legal coisas que eles fazem na casa dele. É. Viu um monte, enchei a cara. Falar bobagem. Aquela coisa improvisada. Assim, muito profissional não fica tão... A gente ligou pro resto da família pra cantar parabéns pra mamãe. Né? E agora a gente vai lá entregar o presente pra ela. Também não mais tarde. Então a gente vai lá entregar o presente pra ela. Vocês vão ver. Que... E a gente vai lá entregar o presente pra ela. Que... Deixa eu trocar aqui. Tá aqui o presente dela. Já que passou da meia noite. A gente vai lá entregar. Não vai ver de novo. A beça... Você! Nessa data que... Da... 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 De... Da... Tio... De mímica aqui. E... É isso. Tá bom? Beijinho! No coração. E até a próxima. Tchau!